A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa segunda-feira. O Ministério da Educação, o MEC, divulgou hoje o resultado do Prouni. A lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada está disponível na página do programa. De acordo com o Ministério, a pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à Bolsa. Aquele que estiver na lista deverá comparecer à instituição de ensino para a qual foi selecionado e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 de julho. E o número de mortes causadas por gripe no Rio Grande do Sul subiu para sete em 2018. O balanço mais recente indicava quatro óbitos. Até agora, mais de 3,1 milhões de pessoas se imunizaram no Estado, o que representa uma cobertura de 82,2%. A meta era vacinar 90% dos grupos prioritários. As autoridades ressaltam que a vacina é segura, sendo produzida por vírus mortos e fragmentados. Ou seja, não há o risco de causar gripe nas pessoas. Ela protege contra três tipos de gripe influenza. A, H1N1 e H3N2 e B. Mesmo quem se vacinou nos anos anteriores precisa renovar a dose. E a famosa fake news fez mais vítimas na região nessa semana. A foto de dois homens com um banner da Polícia Civil do Estado do Paraná circulou em grupos do aplicativo de comunicação WhatsApp e deixou muitas pessoas intrigadas. A mensagem diz que os homens são foragidos do presídio de Camacuã e que os mesmos andavam pedindo água em algumas casas para efetuar assalto. A Brigada Militar, assim como a Polícia Civil, afirmaram que tais informações não procedem e que não passam de mensagens falsas que são compartilhadas nas redes sociais e ganham proporções em grande escala. Ao portal Clique Camacuã, a direção do presídio estadual de Camacuã confirmou que não houve nenhuma fuga de apenados perigosos da casa prisional. E o motociclista foi vítima de assalto na estrada do Bom Recreio, em Serro Grande do Sul. O homem pediu uma carona ao motociclista e ameaçou a vítima com uma faca no pescoço. Conforme informações, a vítima ainda foi agredida após descer do veículo. O homem fugiu com uma motocicleta Titã 150, de cor verde, e placas ILW 4058. A vítima relatou que o assaltante possuía uma arma de fogo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã. E a Brigada Militar prendeu um homem flagrante por tráfico de drogas em Camacuã. O acusado foi preso em um bar localizado na rua 13 de outubro. Segundo informações, os policiais localizaram fragmentos de crack, cinco quantidades de cocaína e dinheiro. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento para a realização dos trâmites legais e, posteriormente, ao sistema prisional. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima semana e uma boa noite.